Graça e Pai da Paz Jesus Cristo O livro musical é Saudai a Cristo da Arpa Cristão Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos dar um toque no sininho para receber notificações diárias no canal no YouTube do professor Psíquico do Bruno Carlos Alves A nossa mensagem de hoje fica em 1 Coríntios 9, versículo 14 que diz Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho A Bíblia nos ensina, aleluia que aqueles que dedicam a proclamar a proclamação da Palavra de Deus venham a ser sustentados por aqueles que desse trabalho recebam bênçãos espirituais Aleluia Então a Bíblia fala, né, aquele que vive da obra do Senhor que sejam abençoados Então de que forma podemos abençoar essas pessoas os missionários, né Nós podemos estar fazendo doações, ofertas voluntárias dando com liberalidade Aleluia Então a Bíblia fala Ele fala que nós temos as coisas assim para que a Palavra do Senhor seja proclamada aos quatro cantos da terra porque o Senhor fala aqui ide anunciar em meio do Evangelho a toda criatura Então que possamos ser semeadores da Palavra do Senhor mas dar com liberalidade com coração puro porque o Senhor se agrada aqui que nós possamos nos ofertar para algo do Senhor com liberalidade Então que o Senhor venha te dar discernimento para fazer isso em nome de Jesus E que o Senhor venha abençoar os ministérios armados irmãos que tem esse chamado dando força sabedoria graça que o Senhor venha sustentar abençoar Aleluia porque não é fácil ir para o campo missionário e pregar a Palavra do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor venha abençoar esses missionários em nome de Jesus Que a graça do Senhor esteja lá de cada um de vocês neste dia Vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus Que a graça do Senhor esteja com todos Amém e Glória a Deus